Música Na política existem três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. O executivo é exercido por prefeitos, governadores e pelo presidente da república. O judiciário pelos tribunais que julgam os processos e as ações. E o legislativo por senadores, deputados e vereadores. Funciona assim. Em Brasília fica o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Lá trabalham os senadores e os deputados federais. Nos estados ficam as assembleias legislativas, onde trabalham os deputados estaduais. E nas cidades ficam as câmaras de vereadores, que fazem as leis mais próximas do nosso dia a dia. Todo município tem uma câmara. Os vereadores eleitos de quatro em quatro anos são os representantes do povo. Música A Prefeitura de São Paulo iniciou em abril o Ampara SP, que tem como objetivo o acolhimento da população em situação de rua da cidade. O projeto prevê uma abordagem mais humanizada, feita por uma equipe interdisciplinar. De acordo com o último censo da Prefeitura, mais de 30 mil pessoas vivem nas ruas de São Paulo. Situação que se agravou ainda mais durante a pandemia. E para falar desse assunto urgente, mas também polêmico, o Câmara Viva recebe aqui no estúdio o secretário municipal de assistência e desenvolvimento social, Carlos Bizerra Júnior. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua presença. É uma honra para nós. Obrigado a você. Alegria participar. Muito se polemizou nos últimos dias sobre a questão da retirada das barracas das pessoas em situação de rua desde que uma decisão da Justiça permitiu essa remoção, né? O que de fato já foi feito pela Prefeitura, secretário? Com relação às barracas, o trabalho que vem sendo feito é o trabalho de zeladoria e é o trabalho coordenado pela Secretaria de Subprefeituras no cumprimento de um decreto que deve estar, enfim, esse cumprimento deve ser restrito à lei e o que a gente tem insistido, aliás, o prefeito Ricardo Nunes tem insistido, é que se houver, porventura, algum abuso, algum desvio, enfim, maus tratos ou não cumprimento do decreto, como por exemplo, a tomada de objetos pessoais, documentos das pessoas, isso deve ser imediatamente denunciado para que sejam tomadas as providências. Mas nós, da assistência social que nós temos feito, é um trabalho em parceria, ou seja, nós fazemos abordagens com a população em situação de rua, concentrada nesses locais, com barracas, antes de que aconteça a zeladoria, avisando que acontecerá uma zeladoria, mas oferecendo a essas pessoas a possibilidade do acolhimento num dos nossos equipamentos. O que muda na abordagem das pessoas em situação de rua com o Projeto Ampara? O que nós estamos fazendo é trazendo uma outra equipe que complementa e que fortalece o trabalho de Céas, para que a gente possa fazer experimentações de novas abordagens, de novos modelos. O que traz de novidade? Nós temos 20% das pessoas que formam essa equipe, que são pessoas com trajetória de rua, 10% pessoas LGBTQIA+. Eu ia perguntar agora, quem é que compõe essa equipe? Eles fazem essa abordagem de uma forma muito mais específica, muito mais próxima, ainda mais humanizada, inserindo novos elementos como, por exemplo, arte-educadores, pessoas que são artistas de rua, poetas, músicos, que utilizam da sua arte para que se aproximem a essas pessoas, outros profissionais que fazem uma aproximação mais lúdica, por exemplo, com as crianças e a inserção também de profissionais de saúde. Para que se facilite o diálogo, se aproxime e para que a gente tenha uma resposta ainda melhor, oferecendo vagas fixas, prioritariamente em hotéis, para as pessoas que hoje estão em barracas na cidade, para que possam ser acolhidas dignamente. Agora, secretário, qual é a orientação das equipes da prefeitura quando alguém não aceita ir para o abrigo? No caso de ter a zeladoria, o que acontece, a recomendação é desmonte-se a barraca, aquela barraca que monta de noite, para que a pessoa possa dormir, ela desmonta durante o dia, para que possa ser feita a zeladoria no local. No nosso caso, nós indicamos às pessoas o caminho para que ela possa ser acolhida. Se ela se recusar ao acolhimento, isso é um direito dela, que ela se recusa ao acolhimento, o que a gente faz é buscar insistentemente a criação de um vínculo com aquela pessoa, com aquelas pessoas, sensibilizar aquelas pessoas e dizer o quanto ela pode estar muito mais protegida, seja de intempéries, seja de violência, seja, enfim, das mazelas todas que nos alcançam quando a gente está completamente exposto, ao estar em um ambiente protegido de acolhimento. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelas explicações. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Você já sabe, a revisão do Plano Diretor que orienta o crescimento de São Paulo está sendo debatida na Câmara numa série de mais de 50 audiências públicas. O calendário com os locais e os horários pode ser encontrado neste site, sãopaulo.sp.leg.br barra revisão PDE.